Vocês vão ver o que eles vão aprontar. Vamos rir, vamos rir no Jocleber Show. Doutora, é Renato, tá? Pode ficar, por favor? Tá bom, já vou deixar ele prontinho. Fica tranquilo. Licença. Tem medo de dentista, amigão? Fecha o olho aí, viu? Ai, calma aí. Que barbaridade? O que é isso, meu? Poxa, pera, fica deitado aí, rapaz. Deita aí que eu vou te atender. Eu sou profissional. Deita aí, rapaz. Eu não posso cuidar de você, não? Calma, rapaz, tá com medo. Gente, com medo. Carlos? Aqui, você já tá te esperando. Pode entrar, Carlos. Senta na cadeira, por favor. Tente o olho, porque eu vou acender a luz aqui, tá? Já vou chamar o doutor, só um minuto. Paciente, tá aí? Que isso, Carlos? Você é doido, meu! Tá na cadeira. Tem medo ou não? Não. Abre a boca. Que isso? Abre a boca. Abre a boca. Você é doido. Pera aí. Sai fora, papai. Você é doido. Abre a boca. Você é doido, cara? Você é doido, cara? Não. Pera aí. Pô, ele só tá... Ô, Carlos, senta aí, Carlos. Eu tô com medo. Ô, Carlos. É, ô. Tá com medo? Carlos, tem medo do dentista? Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.